Olá, que tal? Trouxe fofocas. Fofoca? Servido? Servido, fofoca. O que que eu... Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, que não foi pra receber perguntas e sim confissões barra fofocas, porque fofoca, você sabe muito bem que fofoca edifica o nosso relacionamento aqui. Tem muita coisa aqui que eu poderia usar como meio de conseguir dinheiro, mas eu vou censurar... Eu não faria isso, eu acho. Mas eu vou censurar o nome e a foto das pessoas que mandaram, porque eu quero que vocês continuem mandando numa próxima oportunidade. E eu não li ainda, eu li, tipo, li, assim, algumas por cima na hora de printar, mas eu tô deixando aqui pra ler com vocês. Meu ex-patrão convenceu a esposa dele a deixar o relacionamento a três e ela aceitou. Ele trocou ela pela outra, kk. Quem diria que isso poderia acontecer? Fiquei verde do nada, não é mesmo? Eu não desconfiei, vocês confiaram? Já dei conselhos pra amiga corna, mas julguei ela com outros amigos. Aqui um tutorial de como não ser um amigo. Pessoa desabafa contigo e aí tudo. Não, eu não estou aqui pra criticar, tô aqui só pra ler as confissões. Não façam isso. Limpo meu umbigo e sinto cheiro pra ver se está fedido como sempre. Eu tenho tantas perguntas. Ele limpa o umbigo e mesmo assim continua fedido e ele cheira pra essa... Já saí pela janela pra ir num baile funk escondida da minha filha, que é mó careta. KKKK. Adoro. Só Deus pode julgar, não é mesmo? Se eu pedir pra pegar um bebê no colo, é porque eu preciso muito peidar pra culpá-lo. Eu imagino essa pessoa numa situação em que ela não precisa muito peidar e sai procurando assim um bebê desesperadamente pela rua pra pegar no colo. Não quero mais o boy e não sei como terminar. Torço pra ele pisar na bola todo dia, mas nada acontece, socorro. Ai, ai. Fui dando uns beijos bêbada, tive uma crise de riso e vomitei no cara. Hoje ele tá com a minha ex-melhor amiga. É porque não era pra ser, entendeu? Senão vocês com certeza iam superar isso juntos e... Eu jamais superaria uma coisa dessa. Uma vez tentei chupar o meu dedão pra ver o gosto e acabei dando jeito no ciático. Esquisito? Um pouco. Uma vez tentei chupar o meu dedão... O dedão do pé, claro. Gente, por quê? O que é que a pessoa tá entediada? Vou chupar o meu dedão pra ver o que o gosto tem. Será que é um pensamento intrusivo? Um fetiche? Ou um... Não sei. Deixei cair um relógio novinho que meu irmão comprou, trincou o vidro, coloquei a culpa no cachorro que tava correndo no meio da casa. Quando ele chegou do serviço, fingi que nada aconteceu. E ainda fiz cara de surpresa. Até hoje, né? Desmenti a história. Você vê que eu nunca consegui mentir nesse nível assim? Nesse nível de não, eu já menti apenas coisas piores. Mas eu nunca consegui fazer isso, de fazer uma coisa e botar a culpa em outra pessoa. Certa vez estava saindo do salão de beleza, liguei para meu marido me buscar. Ele atrasou e quando finalmente chegou, eu fui bufando pra no carro. Ao abrir a porta, vi que havia uma sacola de presente no meu banco. Soltei logo. É bom trazer presente mesmo, com todo esse atraso. Ao olhar para ele, era uma mulher, com os olhos esbugalhados e assustados. Conclusão, entrei no carro errado. A ex-esposa do meu tio traiu ele com um amigo da faculdade dela. Quando eles supostamente iam fazer trabalhos escolares juntos. Anos depois, após separar-se do meu tio, ela se casa com esse amigo e tem um filho. Agora a história fica interessante. Cá, 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 cá. Que a gente já vê que tem um... A história de família, ela é a mais emocionante, né? Quando não é com a gente, ela é a mais emocionante. Ela aluga uma casa que o dono é o meu tio. Tava na imobiliária. E de alguma forma, ele não sabia quem estava alugando. Passando algum tempo, eles voltaram a se falar e pasmem. Meu tio vira amante dela. Hoje em dia, ela continua morando na casa dele. Sem pagar aluguel. A mulher é uma investidora. Ela é uma visionária. O marido dela trabalha pra ele. Ela também. E o filho dela está no testamento do meu tio. Eu considero eles meio que um trisal. Não oficial. Viajam juntos e tudo mais. Vou precisar de um bom tempo pra... É lindo, né, gente? A família é um... Descobri que fui traída pelo meu marido. Fingi que perdoei a traição. Entrei em um novo emprego. Lá falei que era solteira. Peguei todo mundo. Até mulher. E meu marido não desconfia de nada. Eu não tô rindo disso. Tô rindo da situação só. E eu que, há uns três meses atrás, saí do banho, me sequei e fiquei com preguiça de me trocar. Aí eu fiquei nu mesmo. Sentei no sofá e comecei a assistir TV do nada. Me bateu uma vontade de peidar. Aí quando eu comecei a soltar o pum, saiu um pouquinho... No meu sofá. Achei que ia ser só o pum e meu botão me enganou. Sou cocofóbica. Não vou te falar de cocô. Furei os pneus do carro do meu chefe. Final do ano ele chegou e mandou a piadinha de batemos a meta anual. Muito obrigada pela dedicação de vocês. Agora eu vou poder trocar de carro ano que vem. Agora não. Só vou trocar de carro ano que vem. Como também vai comprar um novo jogo de pneus. E vocês que vão ter que bater meta de novo. Pra ele comprar pneus. Lindos pneus. Pneus. Pneus novos. Tem uma menina que eu sou completamente apaixonada. Já trabalhamos juntas. E eu sempre soube exatamente o que ela iria fazer no dia dela e os horários dela. Já teve vezes de eu saber que tal dia elas estariam em tal lugar em um certo horário. E eu apareci lá do nada. Como se fosse a maior coincidência da vida. Isso não é um pouco errado. Confesso que estava me cagando. Aí caguei na rua. A minha cueca era de seda. Fui me limpar. E caguei tudo. Sou cocofóbica. Não vou te falar de cocô. Existe cueca de seda. Estou grávida e peguei no elevador cheio achando que não ia fazer barulho. Pra ela fazer essa confissão com certeza fez barulho. Quando eu era criança eu olhei o da minha amiga e ela olhou o meu. A gente queria saber se era igual. E era ou não? Não sei se é certo perguntar isso. Já fiquei presa na porta então. Você tem noção que pra isso ser uma confissão é porque gerou um trauma muito grande nela. Ai ai. Já vi uma criança ficar com a cabeça presa no ônibus. Não machucou tá. Por isso que eu tô rindo. A criança riu também. Pô se a criança riu eu não posso rir. Qual é? Trabalhava em um restaurante e um cliente foi racista. Zoamos o rango dele. Confesso que eu cheiro as hastes do meu óculos. Pra saber se não estou com mau cheiro. Tem um pessoal aqui que tem um negócio com cheiro. Já peidei na hora do culto e as pessoas que estavam perto de mim acharam que foi a outra menina. Sou casada há 13 anos com uma mulher e sou uma bebinha bem feminina. PS. Tenho quatro filhos. Quatro filhos deve dar um gasto. Imagina. Quatro. Guardei uma coca aberta por um ano e dei para uma visita que não gostava. Não julgo. A visita não gostava de coca ou ela não gostava da visita? Guardo o dinheiro pra pedir almoço no delivery quando o marido vai trabalhar presencial. A gente não vamos julgar. Porque delivery pra dois é realmente caro, entendeu? Meu namorado me traiu com o melhor... Meu namorado me traiu com o meu melhor amigo no banheiro da faculdade. Eu estava usando a cabine do lado. Será que é verdade? Se não é uma boa, fique. Mas eu não duvido. Vou ter que fazer parte dois desse vídeo porque tem muita confissão. Não estou reclamando, não. Adoro saber uma fofoca.